Bom dia aos ouvintes da UBC, de novo é um prazer estar falando com vocês, passando a programação esportiva aqui do SESC, São Carlos, e dando prosseguimento ao projeto Ídolos do Esporte, a gente vai estar trazendo neste domingo o Thiago Camilo. O Thiago Camilo é medalhista olímpico, ele é medalhista de prata e medalhista de bronze, então a gente teve o prazer de estar convidando o Thiago para estar fazendo atividade com a gente, e aquela ideia que eu já havia conversado com você anteriormente. O projeto tem o objetivo de fazer com que as pessoas cheguem próximas ao ídolo, conversem com os ídolos, e vejam que os ídolos começaram a treinar como todo mundo, teve um início. E aí a gente vai estar fazendo um bate-papo com ele, ele vai estar contando um pouquinho da história dele pra gente, como é o treinamento dele, como é a rotina dele, e vai estar ministrando uma aula, uma aula aberta de judô. Então a gente está convidando o pessoal da cidade que pratica judô, como é uma aula aberta também, quem não pratica e quer conhecer a modalidade também está convidado pra participar. Ele vai estar ministrando essa aula a partir de umas 11h30 mais ou menos, ele vai estar fazendo as atividades aqui com a gente. Isso aqui no Sesc São Carlos no domingo e também no sábado nós teremos Karate, é isso? É, a gente, esse último final de semana do Sesc Verão, a gente tentou dar um pouco mais de enfoque pras atividades, pras lutas, né? Então a gente vai estar trazendo também o pessoal do Karate no sábado, sábado agora, também vai estar fazendo uma aula aberta com os praticantes e com os não praticantes também. Então a ideia é que as pessoas experimente a modalidade pra de repente, se gostar, começar a praticar. Deu um repeteco no convite então, chame toda a comunidade pra participar desse grande sábado e domingo esportivo aqui no Sesc. Então a gente aqui do Sesc São Carlos convida todos os praticantes de Karate e de judô pra estar participando aqui com a gente, no último final de semana do Sesc Verão, e a gente vai estar fazendo atividade de luta esse fim de semana. E a oportunidade de conhecer o Thiago Camilo. É, isso é o mais legal, pra gente é o mais, é o que dá mais satisfação a gente ver a carinha do pessoal quando consegue chegar próximo do hilo. Jornal DPC Web